Muito, muito bom dia! Muito bom dia, quinta-feira, começando mais um Pensiore. Hoje, dia 13 de janeiro de 2022, é, o mês tá indo embora. E por favor, você que tá animado aí, eu tô muito animado, porque eu amo estar aqui, eu amo dividir esse tempo com você. Me manda um bom dia top aí, um bom dia legal, o chat é a sua voz. E eu queria muito que você, por favor, mandasse um bom dia aí, põe tua cidade, põe o lugar de onde você tá falando. É sempre muito bom dividir esse tempo com você. Estamos numa semana eletrizante, hein? Atitudes que geram. Eu quero agradecer demais você que tem estado fielmente aqui comigo, convidado pessoas. Os testemunhos não param de pipocar. De gente que tá tomando atitude, que tá fazendo de 2022 um ano diferente. E sabe o que é o mais legal, gente? É Bíblia. É Bíblia. Nós mergulhamos na Palavra de Deus. No Criador. A Bíblia é o manual de conduta. Então, bom dia! Você do Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Norte. Você de outros países. Você aqui de São Paulo, meu vizinho. Seja muito bem-vindo. Esse é o meu, esse é o nosso Pensiore. E o tema de hoje é um baita desafio, hein? Atitudes que geram uma família. Família estruturada. Eu coloquei o termo família porque nem todo mundo aqui é casado, enfim. Mas todo mundo tem uma família. E se você não tem uma família, eu creio que você deve sonhar em tê-la. Então, quanto antes você aprender biblicamente como ter uma família estruturada, melhor vai ser. Como eu tô animado, como é muito bom dividir esse tempo com você. Papel na mão, bloco de notas e o chat é a sua voz. Grita lá pra te ouvir, pra eu te ver. Ok? A gente vai falar sobre a importância de ter ou atitudes que geram uma família estruturada. Uma família diferenciada, né? Uma família que serve a Deus. A gente sabe que o termo família, ele tem sido moralmente destruído. A ideia de família tem sido sucateada. As amizades têm sido muito valorizadas. Os relacionamentos informais, movidos pelo prazer, têm sido exaltados. Porque as pessoas descobriram que o que tem valor custa caro. E ninguém quer ter um relacionamento caro. Ninguém quer construir algo realmente caro. Então, as pessoas acabam escolhendo uma vida barata. Rápida, fácil, mas de forma muito tola, né? Esperam ainda que essa vida barata lhes dê alguma coisa que vale a pena. A família foi criada por Deus. Não existe nada mais poderoso do que a família. A maior criação de Deus foi a família. Não foi a igreja, não foi os países, as nacionalidades. Você quer ver uma nação estruturada? Você precisa olhar para as famílias dessa nação. Uma igreja estruturada, uma sociedade estruturada. Tudo passa pela veia família. É na família que você gera adultos, pessoas, seres humanos capazes de pensar, de decidir. E é numa família também que você, infelizmente, deforma pessoas e entrega à sociedade seres doentes. Doentes emocionalmente, doentes espiritualmente. A família, basicamente, é a incubadora de quem a gente vai ser no futuro. É lógico que é possível. É possível eu vir de uma família doente, ter características dessa família. E em Deus, através de muita determinação, quebrar esse ciclo e produzir uma família diferente da família que eu recebi. E eu louvo a Deus por isso. Quantas pessoas vieram de uma família onde o casamento dos pais foi realmente desestruturado e colocaram uma coisa na cabeça, buscaram a Deus, sabe? Pagaram preço, mesmo sem ter muita referência. Mas não, eu vou construir um casamento diferente dos meus pais. Eu sei que nem todo mundo tem o privilégio de nascer numa família estruturada. A gente tem ali uma boa mãe, um bom pai, mas quando você olha para o casamento deles, para a criação, você fala, meu Deus, que vida difícil os meus pais tiveram. Porque talvez os nossos avós também entregaram aos nossos pais uma vida desestruturada. O grande desafio é nós sabermos quais atitudes teremos para que a partir de nós, a nossa família tenha estrutura. Eu gosto sempre de dizer que a gente não pode sofrer por algo que a gente não pode mudar. Sofrimento por algo que você não muda é tortura. Agora, eu tenho que sofrer pelo que eu posso mudar. Eu não sou responsável pelo que aconteceu antes da minha existência. Lamentamos pelos relacionamentos dos nossos avós, bisavós, nossos pais, que muitos não deram certo, muitos parentes nossos sofreram por desarranjos familiares. Mas a partir de nós, nós somos responsáveis. Quem será a família que eu vou entregar aos meus filhos? A família que eu vou entregar aos meus netos? E isso passa diretamente pela nossa responsabilidade. E é esse o objetivo do pensiório de hoje. Não a gente fazer aqui uma análise amarga do passado e fica aqui abrindo gavetas, baús, guarda-roupas para a gente tentar encontrar uma justificativa do porquê recebemos famílias tão bagunçadas quando nascemos. Não, não. Isso é inevitável. Passado não se edita. Mas nós vamos, em nome de Jesus, buscar uma mentalidade curada, uma mentalidade sarada para que, pela glória de Deus, meus irmãos, pela glória de Deus, a nossa geração seja bendita. Então, eu sei que todos nós aqui, em alguma esfera, temos problemas familiares. Todos nós temos. A família é muito complexa. Agora, você jamais vai ter uma família estruturada se você não gerar atitudes que as estruturem. Eu quero me basear no papo com você aqui hoje. Eu vou falar com você, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, sete campos de atitude necessárias para gerar uma família estruturada. Sete campos de atitudes que você precisa olhar com muito cuidado para que você construa uma família. O lugar de cura para mim é a minha família. Eu amo a igreja. Eu amo estar com as pessoas da igreja. Mas o lugar onde eu me renovo é com a minha família. É com a minha família que eu me sinto seguro. É com a minha família que eu me sinto amado de verdade. A família é um bálsamo. Eu sei que muitos falam, pô, pastor, o senhor está falando aí, mas na minha casa não é bem assim, não. Eu faço de tudo para não estar na minha família porque não sou bem tratado, porque não sou bem aceito, porque não tenho paz. Mas é o que eu falei no começo do nosso programa. Nós vamos ter que separar esse programa em duas etapas. A primeira delas é o que aconteceu antes de você. E você não pode se culpar por isso. Você vai honrar seu pai, você vai honrar sua mãe, você vai honrar seus antepassados, porque a Bíblia nos ensina a honrar pai e mãe, seja qual for a qualidade deles. Honrá-los, respeitá-los, cuidar deles. Ponto. Então, esse é um lado da história. O lado que eu honro, seja qual for a qualidade. Porém, há o futuro. Há a minha família, a família que eu estou gerando. E eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui que é solteiro, que não tem família ainda, que não se casou, está namorando, está noivando. Mas, veja, se por acaso antes não foi legal, crie essa atmosfera para que a partir de você algo nasça. Eu vou dividir o Salmo 128 em frações. Eu quero que você converse comigo aqui no chat. A primeira atitude em relação a uma família estruturada. A primeira. Escreva. Atitude em relação a Deus. Aí você fala, pô, pastor, é óbvio. Gente, nunca foi tão necessário falar o óbvio. O Salmo 128, versículo 1, fala assim, bem-aventurado ou feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A primeira atitude de uma família estruturada é uma decisão de um relacionamento familiar com Deus. Não existe família estruturada e quem criou a família foi Deus. A família não foi uma invenção humana, uma invenção social. A primeira família nasceu com Adão e Eva criada por Deus. Eu sei que tem muitas famílias que estão cercadas de amigos, cercadas de churrasco, cercadas de atividades, passeios, viagens. Olha quantas festas de Natal, de Páscoa. Mas a gente percebe que Deus, infelizmente, não é convidado para a família. Existem famílias que se reúnem e só falam de Deus num velório. Só lembram da fé quando alguém parte. Se você quer ter uma família estruturada, intencionalmente, você precisa gerar na sua família, no lugar onde você está, a necessidade de uma relação com Deus. Em Gênesis 12, 3, fala que a bênção de Deus é para todas as famílias da terra. Em Isaías 55, 8, fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E aí, eu acho lindo porque o versículo 6 de Isaías 55, fala, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu poderia dizer para você, olha, tenha paciência com a sua família, olha, invista tempo na sua família, olha, dedique-se, mas não existe nenhuma outra atitude, e eu vou te dizer outras, que substitua o alicerce, uma relação de Deus com a sua família. É orar na hora da refeição, é orar com seus filhos na hora de dormir, é ir sair para uma viagem e orar com os teus filhos, ah, mas eu posso orar escondido, ore na frente, coloque teus filhos para orar, você vai para a praia, mostra para a tua família que Deus está naquele ambiente, leve uma Bíblia, sabe, leve uma Bíblia, leve o temor a Deus, coloque ambientes, seja lá onde você for, uma festa, uma viagem, uma compra, uma aquisição, ore, e tenha essa relação com Deus que seja visível, que todo mundo na tua casa, teu pai, tua mãe, teu irmão, fale o seguinte, caramba, essa pessoa aqui, ela é temente a Deus, ela coloca Deus onde ela pisa, se você quer que a sua família seja estruturada, tenha uma relação intencional com Deus, segundo, uma família estruturada tenha uma relação com trabalho, primeiro Deus, depois trabalho, o Salmo 128, verso 2, fala o seguinte, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo lhe irá bem, aqui ele coloca um tripé sobre o que é trabalho, trabalho é gerar renda para que haja sustento na família e uma família estruturada é uma família onde há trabalho, vagabundagem não se constrói família estruturada, preguiça não se constrói família estruturada, desculpa de que porque não, não, a sua responsabilidade é cuidar da sua família, se você conseguir conciliar a tua profissão com a renda, parabéns para você, se você não consegue arrumar emprego na área, vai trabalhar em outro ramo, vai trabalhar em outra área, mas traga o sustento para a sua família, homem, mulher, a família precisa comer do suor do trabalho, não é ficar na bota de alguém, não é ficar na dependência dos outros, mas aí cada família, gente, ela é marcada, não tem jeito, pela forma como ela trabalha, a vida profissional da família, daqueles que moram, determina muito a qualidade da família, a forma como lida com o trabalho casa, o trabalho, o trabalho, você não tem noção do quanto o teu trabalho, a forma como você trabalha, o teu tempo, a tua dedicação, eu estou falando um aspecto positivo e negativo, porque a rotina de um médico é diferente da rotina de um pedreiro, a rotina de um padeiro é diferente da rotina de um policial, de um professor, os horários de trabalho, a carga de trabalho, agora, o que que o Salmo 128 diz? Todos, não importa se é policial, pedreiro, médico, advogado, mídia social, pastor, economista, contador, todos eles vão comer do suor do seu trabalho, vírgula, serão felizes e tudo irá bem, o que que o Salmo 128 está falando? Não adianta trabalhar, ter uma atitude de trabalho, se esse trabalho não me permite ser feliz e tudo correr bem, o que que o Salmista está falando? Dinheiro não é tudo, então, eu tenho que trabalhar, eu não posso ser vagabundo, eu não posso ser preguiçoso, mas, ao mesmo tempo, eu preciso saber se eu sustento minha casa, sou feliz, o que que é isso? Ter satisfação e sucesso, tudo irá bem, escreva no chat, sustento, satisfação e sucesso, escreva, sustento, satisfação e sucesso, a segunda atitude é relação de trabalho, como é relação de trabalho? Sustento, satisfação e sucesso, não é só sustento, nenhum lar vai para frente onde só há sustento, só dinheiro, 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 não vai, terceira atitude para que você construa uma família estruturada, a terceira atitude é a sua relação com a casa, a casa, a casa que você mora, o Salmo 128, 3 fala no interior da casa, Jesus Cristo teve 33 anos de vida nessa terra, dos 33 anos, 30 anos ele se dedicou a sua casa, a sua família, olha a proporção, 3 anos de ministério e 30 anos de família, tem gente que é o contrário, Jesus andou por muitos lugares, encontrou muitas pessoas, mas o lugar que ele mais frequentou na vida foi a casa dele, o ambiente que Jesus mais se relacionou foi com a sua família, hoje, as casas não tem mais prioridade, privacidade, não tem espaço, é uma poluição sonora, é cada um no seu quarto, é cada um no seu canto, é cada um com as suas coisas, muitas famílias tem sido visitadas por gente que nem deveria estar ali, destruindo, então está todo mundo em casa, mas a filha está com a amiguinha totalmente endemoniada no quarto, o filho está com os amiguinhos, a família não se reúne porque a casa está aberta, bagunçada para tudo, a falta de autocontrole da televisão, do YouTube, enfim, essa aparentemente descontração porque é fácil, a televisão nos engaja, nos interte, mas isso tem roubado dos lares a intimidade, o descanso, os valores básicos de se alimentar junto, de estar junto, então, é uma atitude em relação à sua casa, à sua casa, qual é a dinâmica da nossa casa, qual é a dinâmica de estar ali, fechar a porta para que não venha ninguém, ter um ambiente saudável, de olho no olho, qual é a dinâmica da sua casa, já parou para pensar nisso? Tem gente que mora junto só, mas mora como se fosse um hotel, não há empatia, não há conversa, não há uma preocupação com a atmosfera de que aquele tempo vai passar, eu morei na casa dos meus pais um período e nunca mais eu volto para lá, eu preciso aproveitar as estações, a quarta atitude que eu quero que você pense comigo, além agora da relação com a sua casa, é a sua relação conjugal, aqui falando diretamente para os casados, o salmo 128, 3, a parte A fala, tua esposa será como videira flutífera, o salmista descreve videira flutífera, está dizendo o seguinte, que a esposa dentro de casa está toda feliz, ele fala que a esposa ela é como uma parreira de uvas, ou seja, todos querem estar perto dela, ela alegra a todos, o cristianismo ele valoriza a mulher, ele valoriza a relação conjugal, a relação do marido com a esposa, essa submissão que não é subverserviência, mas é submissão, significa estar debaixo da mesma missão, hoje você vê casamentos sem planejamento familiar, casamentos descompromissados, uma falta de empatia, uma falta de comunicação, administração, papéis invertidos, não tem como ter uma família estruturada sem uma atitude em relação a minha vida conjugal, como é a qualidade do meu relacionamento, é tirar, olhar e dizer todo dia, meu, a minha esposa ou meu esposo é como uma parreira cheia de uvas, se fosse para você medir o lugar que o teu esposo ou a tua esposa que mais frequenta e que ele mais se sente feliz, você diria que é a sua casa? Você diria que é estar ao seu lado? Se não é, tem que tomar uma atitude, porque o melhor lugar para o meu marido estar, para a minha esposa estar, é dentro de casa, ao meu lado, e fazer como o Salmo 128 verso 3 parte A diz, será como uma parreira cheia de uvas, quinto, quinta atitude, quinto olhar que eu tenho que ter para ter uma família estruturada, a relação com os meus filhos, eu estou fatiando aqui, porque a gente tem que atacar de forma separada, filhos, a parte B do Salmo 128 verso 3 fala, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa, o salmista descreve um relacionamento entre pais e filhos no momento que estão ao redor da mesa, 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 hoje em dia é algo raro, o número de filhos criados sem pai, o número de filhos criados sem pai ou mãe só aumenta, é filho jogado, é pais que deixam filhos por conta própria para ir trabalhar, ah pastor, mas você não sabe, eu tenho que eu tenho que trabalhar, por que que não pensou antes de fazer a criança? Por que que o teu filho tem que arcar com a sua irresponsabilidade? Se vira nos 30 bonitão, cria uma mesa, levanta mais cedo, abre mão de futebol, abre mão de shopping, sabe, quando minha filha nasceu, ela passou a ser prioridade, eu tive uma vida de solteiro e tive uma vida de casado sem filho, nós demoramos quase nove anos para ter a Júlia, nove anos, a gente aproveitou para viajar, para fazer o que a gente queria, porque a hora que a Júlia nascer, ela vai ter qualidade de vida, ah, mas eu não tive esse planejamento, não teve, pôs filho no mundo, crie seus filhos à roda da mesa, quantas crianças recebem uma educação falha e os pais ficam, onde eu errei, para de ser sonso, você nunca deu mesa para o teu filho, nunca deu ambiente saudável de aprender, de educar, de conversar, de olhar nos olhos, e eu quero dizer uma coisa, você tem filhos, curta teus filhos, avalorize teus filhos, gaste tempo com eles, olhe nos olhos, você que é cômodo jogar criança no YouTube, jogar criança para ser educada pelo celular, dá trabalho sentar e pintar com uma criança, dá trabalho porque faz sujeira, faz sujeira pintar com guache, pintar com x-gis de cera, dá trabalho jogar um dominó, jogar um uno, dá trabalho deitar para assistir um filme ao lado da criança, porque em todo desenho, mas o que vale a pena custa caro, o que vale a pena dar trabalho sim, outro fator crucial outra atitude além da relação com os filhos eu estou fatiando é a relação com a igreja, sexto relação com a igreja, nossa família tem que ter uma relação com a igreja, o salmo 128 verso 4 estou lendo do 1 3, agora vou ler o 4, salmo 128, eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor, você sabe onde é que nasceu a igreja, a igreja que você conhece hoje, que você frequenta, historicamente a igreja nasceu dentro de casa, as pessoas foram no partido do pão dentro de casa, com famílias, famílias que se reuniam para adorar a Deus, infelizmente quando começaram a se reunir no templo, as famílias foram ficando em segundo plano, mas a igreja é uma extensão da casa como família de Deus, não é a família que vai para a igreja, mas são famílias que se reúnem na igreja, então a gente precisa ter um hábito de congregar, pais que mandam filhos para a igreja e não vão para a igreja, pais que deveriam ser os primeiros a tomar banho, dizer, eu vou para a igreja, não, é o filho ali, a criança, o adolescente que fica ali empurrando o crente velho para ir, que troca, que negocia, você quer ter uma família estruturada, tem o hábito de ir à igreja com a sua família, doutrina em seus filhos desde muito cedo, eu não quero ir vai, enquanto você não for emancipado, enquanto você comer do suor do meu trabalho, você vai para a igreja, nem que você fique de cara feia, nem que você fique de bico, nem que você fique, por quê? porque eu não vou carregar o sangue do meu filho nas minhas mãos, eu não consigo garantir que a minha família será salva, mas eu consigo garantir que aquilo que está a minha alçada será feito, e eu vou dar exemplo, enquanto Júlia, minha filha, não for independente, enquanto ela depender de mim, ela vai para a igreja, querendo ou não, ela vai sentar o bumbum na cadeira e ela vai cultuar, se ela não quiser mais me obedecer, não quiser seguir meus caminhos, então que ela trabalhe, então que ela siga o caminho dela por conta própria, porque debaixo do meu nariz eu não vou negociar o que ela precisa, porque eu preciso amá-la, e amar gente, amar não é beijo, abraço, amar é gerar oportunidades de conversão. Sétimo, sétima atitude, e última, quer ter uma família estruturada? tem uma relação saudável com a sociedade, versículo 5, sociedade, versículo 5 do salmo 128, fala o seguinte, o senhor te abençoe, desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, esse texto está nos dizendo o seguinte, que a família, ela representa a sociedade, parece que o ser humano, quanto mais facilidade tem, mais complica as coisas, quanto mais meios de comunicação, menos diálogo ele tem, olha, olha quantas coisas a gente tem na mão hoje, é o WhatsApp, é Telegram, é Facebook, a gente tem formas de comunicação nunca antes vistas, mas socialmente falando, a gente nunca se falou tão pouco, a gente nunca conversou tão pouco, a mídia ela é usada para o sensacionalismo, para a hipocrisia, para desvirtuar valores morais, para desvalorizar a família, a gente fala no WhatsApp com todo mundo, menos com o pessoal que mora com a gente, a gente segue um monte de gente, menos as pessoas da nossa família, o que eu estou querendo dizer é que se você quer ter uma família socialmente estruturada, você depende e precisa entender que a minha sociedade, as mudanças sociais de tecnologia, telecomunicação, convívio, eu preciso entender que a minha relação com a sociedade não pode enfraquecer a minha família, e o caminho é o equilíbrio, famílias saudáveis são equilibradas, provébios 25, 17, fala, não ponhas muito os pés na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti, e passes a te odiar, o que que significa isso, como eu preciso ter uma relação saudável com os meus vizinhos, eu preciso ter uma relação saudável com a escola, eu preciso ter uma relação saudável com o comércio, eu preciso ter uma relação saudável com o shopping, eu preciso ter uma relação saudável com o cartão de crédito, eu preciso socialmente cuidar da minha família para que a sociedade não nos contamine e ao contrário, nós influenciemos a sociedade, a minha família sabe comprar, a minha família sabe vender, a minha família sabe negociar, a minha família sabe dizer não para um gato net, a minha família não se contamina, não importa porque todo mundo faz, nós não vamos fazer porque nós não somos todo mundo. Sociedade curada é uma sociedade que é influenciada pela família e não a sociedade arbitrária, aleatória, ela influencia a família. Então, relacionamento, pessoal, familiar, é desafiador. É por isso que a gente vê tantas famílias sendo destruídas, tantas famílias sendo arrebentadas, porque dá trabalho. Olha, eu te falei sete coisas aqui, te falei aqui, relação com Deus, relação no trabalho, relação com a casa, relação conjugal, relação com os filhos, relação com a igreja e relação com a sociedade. Sete itens. E você tem que encarar isso. Eu quero uma família com todas essas relações estruturadas. Então, em nome de Jesus, eu quero te fazer algumas perguntas aqui. A primeira delas, você sente a necessidade de um novo nível de estrutura na sua família? Me responda a isso. Responda aí no chat. Você sente a necessidade de um novo nível de estrutura na sua família? Sua família está bem? Está bem? E dentro desses sete itens, eu vou dizer com muita calma aqui. Escreva para mim no chat. Qual desses sete é o que você mais precisa focar? Relação com Deus na família? É um. Dois. Relação no trabalho? Lembrando que trabalho é comer, felicidade, e tudo irá bem. Sustento, satisfação, e sucesso. Três. Relação com a casa? Dentro de casa as coisas não estão bem, não tem diálogo, não tem amor, não tem afeto. Quatro. Relação conjugal? Você e sua esposa? Sua esposa e você? Quinto. Relação com seus filhos? Como que é essa relação? Quem está criando teu filho? Youtube? Vizinho? Netflix? Sexto. Relação com a igreja? Como é? Você leva a sério a igreja? Se você não leva a sério, como é que tua família vai levar? E último, sétimo. Relação com a sociedade? É a igreja, é a família influenciando a sociedade ou que tudo que acontece fora da tua casa influencia? Eu quero que você escreva no chat desses sete itens. Qual você mais precisa focar? e nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu quero que você, você, em nome de Jesus, escreva aí pra mim qual desses sete. E nós vamos orar. se você puder chamar alguém, alguém que está com uma família desestruturada, eu creio no poder da oração, eu creio no poder do clamor, eu creio que aquilo que Deus faz, ninguém pode fazer. Eu creio, nós vamos orar em instantes. Eu creio que Deus pode restaurar a tua família, restaurar a tua casa, restaurar teus sonhos. escreveu aí? Vamos orar então. Liga teu pensamento em Deus. Liga teu pensamento no trono da graça. Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, quantas pessoas aqui agora. Pessoas que precisam tomar uma atitude, Senhor. Porque uma família fraca me concede um futuro fraco. famílias fracas geram profissionais fracos, líderes fracos, geram pais fracos, mães fracas, filhos fracos. O câncer de uma sociedade é uma família doente. Oh Deus, e por mais que alguns gostem de amigos, viajar em grupo, oh Deus, não tem lugar melhor do que a nossa família. não tem lugar melhor do que estar com as pessoas da nossa família. E quantos têm perdido esse prazer, meu Deus? Quantos têm perdido esse chamado de ser família? Quantos desistiram, meu Pai? Desistiram, mas não. Esse pensório de hoje vai destravar. Esse pensório de hoje vai trazer estrutura, força para lutar para lutar pela família, lutar nas sete esferas que nós falamos, lutar para ter uma relação com Deus, a presença de Deus entrando na casa, revestindo de poder, a presença de Deus trazendo estrutura, paz, aconchego, uma relação poderosa com o trabalho, onde todos vão ser úteis, todos vão gerar renda, mas não haverá só dinheiro, não é só dinheiro não, haverá satisfação, haverá sucesso, e não importa se é médico, pedreiro, advogado, marcineiro, não importa a profissão, importa que haverá uma relação sadia de trabalho, haverá uma relação em casa, uma rotina saudável, um relacionamento saudável, meu Deus, nos dá essa sabedoria de ter uma casa, uma casa onde gere vida e não uma casa abortiva, uma casa melancólica, uma casa triste, Senhor. Oh Deus, a nossa relação conjugal, aqueles que estão comigo agora, que estão casados, renova o vinho, meu Pai, esses casamentos que se tornaram rotineiros, secos, que não há mais afeto, não há mais amor, não há mais abraço, não há mais respeito, oh Deus, cura, meu Pai, cura, cura em nome de Jesus, a relação com os filhos, filhos que estão se tornando rebeldes, porque não há mais mesa, não há mais aconchego, tudo é dinheiro, tudo é celular, tudo é troca, tudo é, tudo é na base da compra, mas tem coisas que não tem como comprar, porque não tem preço, não tem preço, e talvez quando percebemos isso, seja tarde demais, seja tarde demais, oh Deus, coloca amor no coração dos pais pelos filhos, entender que o maior presente, não é dinheiro, não é brinquedo, mas é a presença, é o respeito, é uma relação de afeto, oh Deus, eu oro pela relação com a igreja, sim Pai, a igreja nasceu na família, e quantos estão subestimando, não tem se permitido ser igreja, estar na tua presença, quebra essas maldições, meu Pai, e principalmente a relação social, a família com a sociedade, que o mundanismo não entre na nossa casa, que o mundanismo não entre nas nossas famílias, que as modas não destruam os valores da nossa casa, meu Pai, mas que seja o contrário, que possamos ser diferentes, que a nossa família seja diferente, não importa o tamanho da família, se tem um filho ou dez, não importa se mora eu e o irmão, família é família, mas a nossa família, não importa a renda, não importa se moramos, oh Deus, numa comunidade, ou se moramos numa mansão, a nossa família será curada, escreva no chat, minha família é bendita, escreva, minha família é bendita, 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 tome atitudes práticas hoje, para construir pontes, nos abismos que você levantou com as pessoas da sua família, tome uma atitude de perdoar aqueles que da sua casa te magoaram, tome uma atitude de tirar a própria culpa, sobre a sua vida que tem te afastado de pessoas, receba em nome de Jesus a cura na sua mente agora, porque a sua família será uma bênção, a sua casa será uma bênção, eu profetizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, amém, e graças a Deus, digite aí no chat, família curada, família bendita, graças a Deus, graças a Deus, e graças a Deus, como é bom estarmos juntos, fico tão feliz de estar com vocês aqui, e saber que essa oração vai surtir efeito, creia, pegue essas sete áreas, copia elas, coloca elas como padrão, faz um paralelo com o Salmo 128, posta no seu Instagram, me marca, me marca que eu vou repostar aqui, deixa todo mundo saber que a partir de hoje, você vai cuidar da relação da sua família com Deus, vai cuidar da sua relação da sua família com o trabalho, com a casa, com a vida conjugal, filhos, igreja e sociedade, com essas sete áreas cuidadas, você tem uma família estruturada, beijo no seu coração, nos vemos amanhã, para falar sobre paz, paz, olha, atitudes que geram paz, te espero amanhã, nove da matina, no nosso Pensiore, tchau! Tchau!